O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jamil Hassan e o curso é sobre Direito Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, eu sou Jamil Hassan, nós vamos continuar o nosso curso de Direito Civil. Na aula anterior falamos, iniciamos o tema Negócio Jurídico e nessa aula aqui nós vamos continuar o tema Negócio Jurídico. Vejam, uma pequena recapitulação do que tratamos na aula anterior para termos embasamento e continuarmos a aula de hoje. Essencialmente, o ponto essencial do que nós tratamos na aula anterior, que nós vamos usar muito hoje aqui, é sobre os elementos do negócio jurídico. Eu disse para vocês que os elementos do negócio jurídico são quatro. Eu falei, olha, livre manifestação de vontade, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou, na pior das hipóteses, determinável. E por último eu falei, olhem, a forma, a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Bem, sabendo esses quatro elementos, vamos nos concentrar essencialmente naquele que nos interessa hoje, que é a manifestação de vontade. O Código Civil, ele é categórico ao afirmar que nós temos que ter a livre manifestação de vontade. Eu só consigo celebrar um negócio jurídico. Eu só consigo ter um contrato se for decorrente da livre e incondicionada manifestação de vontade. Bem, como que eu posso manifestar a minha vontade? O Código Civil, que é uma legislação extremamente tradicionalista, divide este tema em duas partes. Dizendo o seguinte, olhem, você pode manifestar a sua vontade de forma expressa. E o que isso quer dizer? Exteriorizando, não deixando dúvida de que você quer. E esta exteriorização pode ser verbal ou escrita. Eu vou dizer com todas as palavras, eu quero, eu aceito. Ou, por escrito, que é um fenômeno mais tradicionalista, assinando, aceitando o negócio. Só que aqui existem limitações. Se eu estiver falando de um negócio jurídico com valor superior a 10 salários mínimos. Então, de novo, negócio jurídico com valor superior a 10 salários mínimos. Exige-se início de prova escrita. Ou seja, eu preciso de algum documento escrito que prove a sua existência. Neste caso, não poderia ser somente verbal. E mais, o negócio jurídico, quanto a manifestação, ele pode ser expresso ou tácito. Certo? Expresso é aquela situação em que você exterioriza a vontade. Nós acabamos de falar, escrito ou verbal, lembrando que se for superior a 10 salários mínimos, exige-se início de prova escrita. Ou seja, não pode ser 100% verbal. E a outra modalidade de manifestação de vontade é chamada de modalidade tácita. E o que quer dizer tácito? Tácito quer dizer presumido. Você adota uma conduta que faz crer que você aceita o contrato. Você não diz isso. Você não exterioriza a sua vontade. Você não soluciona as dúvidas. Você não é claro, mas você adota um comportamento que faz crer que você aceitou o negócio. E esta conduta é chamada de aceitação tácita. Não importa como aconteceu a manifestação de vontade. Não importa se a sua manifestação de vontade foi expressa, e aí vamos subdividir entre verbal e escrita, ou se a sua manifestação de vontade foi tácita. O que a lei diz é que esta manifestação de vontade deve ser livre, desembaraçada, desimpedida, sob nenhuma influência. Você vai aceitar o negócio como uma condição. Você vai aceitar o negócio sob a sua liberdade de manifestação. nada te influenciou, nada de forma negativa te influenciou a aceitá-la. Porque se tivermos essa influência negativa, esse negócio estará eivado de defeito. E é o que nós vamos tratar justamente agora, estes vícios de consentimento. Vejam, a própria expressão já diz, se é vício de consentimento, é porque quando você consentiu no negócio, quando você manifestou a sua vontade, você manifestou a vontade de forma viciada. Logo, o vício de consentimento, que é o tema que nós vamos iniciar agora, trata justamente dos problemas que vão atingir a manifestação de vontade. E saibam que são cinco modelos diferentes de vício de consentimento, nós vamos já iniciar este tema, e todos estes cinco vícios de consentimento produzem ato anulável e não ato nulo. Muito cuidado com isso. É anulável e não nulo. Por quê? Porque anulável é aquele que depende da sua vontade querer desfazer. Nulo é porque estamos desrespeitando a lei. Vejam só como vai funcionar. Vejam, eu estou comprando um carro do nosso amigo aqui. Ele está me vendendo este carro, e maliciosamente ele adulterou a quilometragem. Eu não sabia. E eu olhei para o carro, a aparência dele era perfeita, a quilometragem maravilhosa, a lataria em perfeitas condições, quilometragem da forma que eu queria. Comprei, aceitei comprar, aceitei pagar o preço que ele pedia, porque o veículo merecia aquele preço. Dois meses depois, eu descobri que a quilometragem estava adulterada. Várias pessoas já passaram por isso, várias pessoas já foram vítimas desta desonestidade. A pergunta que eu faço é a seguinte. Você comprou este carro e agora, dois meses depois, descobriu que a quilometragem estava adulterada. A pergunta é, o negócio é nulo ou anulável? A lei vai dizer, este negócio não valeu, ou você é quem tem que pedir para desfazer o negócio? E é óbvio que é você, porque depende da sua vontade desfazer este negócio. Vejam a situação. Comprei o carro e mesmo após descobrir que a quilometragem estava adulterada, eu quis continuar com ele. Eu aceitei ficar com ele. Eu quero este carro para mim, mesmo sabendo do defeito. E por que eu quero? Porque eu estou satisfeito com ele. Como depende da minha vontade querer desfazer este negócio ou não, a lei diz, é anulável. Não é nulo. Vamos lá. Vamos agora entrar de uma forma mais concisa no tema. É anulável, não é? Descobri o defeito e quero ficar com o carro mesmo assim. Quem tem coragem de dizer não? Ninguém. Descobri o defeito, quero ficar com o carro mesmo assim, Logo, eu estou convalidando o ato. Logo, eu estou fazendo com que aquele defeito desapareça. Eu estou ratificando o negócio. E aí, o negócio jurídico que era anulável, tornou-se perfeito. É isto que acontece com o vício de consentimento. Eu consigo convalidá-lo. Eu consigo ratificá-lo. E se eu fizer isso, o negócio é o perfeito. Versão 2. Não quero. Não quero este carro. Por quê? Porque se você foi capaz de adulterar a quilometragem, sabe lá, Deus, o que você fez no resto deste veículo. Não quero este carro. Ligo para o ex-proprietário e digo, Olha, filho, você me enganou. Leve o carro de volta. Ótimo. Também dependeu da minha vontade de desfazer o negócio. Isto confirma que ele é anulável e não nulo. Bem, anulamos. Vem o problema. Até aquele dia o negócio valeu? E o Código Civil diz, sim. Por ser anulável, até aquele dia o negócio valeu. Logo, ele deixará de valer dali em diante. Os efeitos ocorridos durante a vigência do negócio serão mantidos. É só daqui em diante é que não valerá mais. Por isso que nós, no direito, usamos duas expressões muito simples. A expressão ex-tunque e a expressão ex-nunque. Isso causa uma confusão tremenda. Ah, o que quer dizer? Então, vamos analisar a raiz da expressão. Vejam, ex ou ex, como é pronunciado em português, vem do latim passado. Ex quer dizer passado. Tanto é que eu tenho ex-emprego, emprego passado. Só que em latim eu não pronuncio ex, eu pronuncio ex, passado. E nunque, nunque quer dizer nunca mais. Então, aquela condição passada nunca mais valerá. Por isso que eu vou dizer que o ato anulável produz um fenômeno ex-nunque. Aquele negócio nunca mais valerá. Nunca mais valerá. Mas até aquele dia, aquele negócio valeu sim. Por isso que eu vou dizer que os vícios de consentimento produzem um fenômeno anulável e coloquem entre parênteses ex-nunque. Nunca mais valerá. Só para arrematar este tema, quando o negócio for nulo, nós vamos falar na nossa próxima aula, o efeito é ex-tunque. Só que eu não vou contar agora, não. Porque eu quero vocês na próxima aula, para nós vermos juntos o que quer dizer ex-tunque. O que precisamos saber agora? Agora, eu preciso saber que o vício de consentimento atinge a livre manifestação de vontade. Nós vimos que esta livre manifestação de vontade pode ser expressa, quando você exterioriza a sua vontade, de forma escrita ou verbal, ou tácita, que é presumida, você adota um comportamento que faz crer que aceita o negócio. Lembrando que se o negócio jurídico tiver valor superior a 10 salários mínimos, ele passa a exigir início de prova escrita. E o Código Civil, de uma forma arrebatadora, ele diz o seguinte. Se o negócio jurídico for em valor superior ao decuplo, entenda um decuplo 10, decuplo do salário mínimo, exige-se início de prova escrita. Perfeito? Bem, os vícios de consentimento todos produzem um fenômeno, um defeito do tipo anulável, porque depende da sua vontade querer desfazê-lo. Esse negócio jurídico anulável produz um fenômeno ex-num que o passado nunca mais valerá, ou seja, é só daqui pra frente, eu não desfaço o que já aconteceu, é só daqui pra frente que ele deixa de valer. O vício de consentimento tem um prazo específico para ser alegado no direito, e não é a qualquer momento, existe um prazo. E qual é este prazo que eu tenho? Bem, vejam, são cinco os modelos de vício de consentimento. Todos eles têm o mesmo prazo, prazo decadencial de quatro anos. Eu vou falar de uma forma bem rápida quais são esses vícios, e eu vou explicar o prazo. Nós temos erro, nós temos dolo, nós temos coação, nós temos estado de perigo, nós temos lesão. São cinco os vícios de consentimento. E o prazo que você tem para ir em juízo, ir na justiça questionar esses vícios, é de quatro anos contados da celebração do negócio. Tudo bem? Este prazo de quatro anos contados da celebração do negócio é chamado de prazo decadencial. Ele recebe esse nome porque existe uma particularidade legal para ele. Bom, o que eu preciso chamar a atenção de vocês é para a coação. Para a coação, o prazo é de quatro anos, mas não é contado da data em que você celebra o negócio. O prazo de quatro anos da coação é contado a partir da data em que cessa a coação. Tudo bem? Então, não se esqueçam, se estivermos falando de coação, o prazo continua sendo de quatro anos, porém a marcação, o início é quem muda. O início da contagem do prazo é a partir da data em que cessa esta coação. Perfeito, pessoal? É assim que funciona. Bom, agora vamos iniciar as espécies de vício de consentimento. Lembrando que erro, dó, leco, ação, são modelos de vício de consentimento que vêm lá de trás do direito romano, para ser exato, no ano de 83. É uma legislação produzida no ano de 83. E esses vícios de consentimento, eles não integram só a legislação brasileira. Eles fazem parte de todo o arcabouço jurídico dos países ocidentais. Não importa a base legal. Nós, por exemplo, somos chamados de um país que usa uma estrutura legal romano-germânica. Agora, nós adotamos esse modelo. Os modelos anglo-saxões de legislação, americano, modelo canadense, modelo britânico, também usam os vícios de consentimento. E olha só que situação curiosa. A própria Carta das Nações Unidas também menciona os vícios de consentimento em tratados internacionais. Então, esse tema que nós vamos abordar agora, eu vou abordá-lo de uma forma bem próxima do nosso cotidiano. Mas não imaginem que ele está só no nosso cotidiano. É uma regra universal do direito. Tudo bem? O primeiro vício de consentimento chama-se erro. E o erro é um fenômeno maluco. Erro, de uma forma bem simples, é a falsa percepção da verdade espontânea. É quando você se engana. Ninguém te induziu ao engano. Você, com base nas suas experiências, com base na sua formação, fez um mau juízo da situação, celebrou o contrato imaginando uma realidade e a outra. Você se enganou. Isto é erro. Só que, o erro, como vício de consentimento, o primeiro vício de consentimento, para funcionar juridicamente, ele precisa ser do tipo excusável, perdoável. Traduzindo, quer dizer que qualquer pessoa de conhecimento mediano teria praticado este equívoco. Não é qualquer equívoco. Este erro precisa ser necessariamente excusável. Ou seja, qualquer pessoa de conhecimento mediano praticaria o equívoco. Logo, é comum nós encontrarmos em decisões judiciais e na literatura uma afirmativa muito contundente. A afirmativa de que o erro é um vício de consentimento praticado pelos medíocres. Olha que ofensivo. E o que é ser medíocre? É ser mediano. Logo, a afirmativa está correta. O erro é um vício de consentimento típico dos medíocres. Porque é perdoável. Você, com base na sua formação, cometeu o equívoco. Porque você é medíocre naquele conhecimento específico. Olhem, eu, assim como todos na humanidade, são medíocres em alguma coisa. Temos um conhecimento mediano sobre alguma coisa. E sobre aquela condição mediana é que recai o vício de consentimento, erro. Vou dar um exemplo. Sou advogado de formação. Fui comprar uma casa. Cheguei lá, a casa estava com algumas rachaduras. E eu, com base na minha formação, imaginei que aquelas rachaduras eram um problema de reboque. Comprei a casa. Depois que comprei, descobri que era um problema na fundação do imóvel. E a casa estava condenada. A pergunta é, eu, Jamil, tenho um conhecimento mediano ou especializado sobre construção civil? E a resposta é, você, Jamil, tem um conhecimento mediano. Você é medíocre sobre este assunto. Sem vergonha nenhuma. Eu sou medíocre mesmo. E ainda mais. Se eu soubesse a verdade, talvez eu não teria comprado essa casa. Porque não adianta uma casa condenada. E aí, eu vou lá, na justiça, discutir o erro. Vejam. Se eu fosse um engenheiro civil que estivesse comprando esta casa, aí, este equívoco, este erro, seria imperdoável. E a lei diz, para que haja o erro, ele precisa ser excusável. Não inexcusável. Eu, engenheiro civil, comprando a casa e cometendo este equívoco, diz a lei, é imperdoável. Não houve erro para você. Porque você, engenheiro civil, não tem um conhecimento mediano sobre o assunto. Você tem um conhecimento especializado. Você tinha obrigação de saber. Agora, Jamil, com formação jurídica, não tinha obrigação de saber. Para mim, é erro. Para engenheiro civil, não. Ótimo. Agora, vamos na justiça. Vamos discutir este assunto judicialmente. Eu, vítima, vou até o juiz e vou dizer o que eu quero. Senhor juiz, se eu soubesse a verdade, dois pontos. O juiz vai perguntar, e aí, se você soubesse a verdade, o quê? E eu respondo, não teria comprado a casa. Ou, eu digo, teria comprado, mas não teria pago o preço que paguei. E, vejam que coisa interessante, este erro, ele se divide em duas espécies. O erro pode ser do tipo substancial, que é aquele em que recai sobre condições essenciais do negócio. E o erro pode ser do tipo acidental, que é aquele que recai sobre situações não essenciais para o negócio. Traduzindo, erro acidental é aquele defeito que, mesmo que você soubesse, teria praticado o negócio. Teria praticado de forma diferente, mas teria praticado. Traduzindo, eu sabia que a rachadura decorria de um problema de fundação do imóvel. E, mesmo assim, eu quero comprá-lo. Só que não teria pago o preço que paguei. Isto é um erro acidental. Porque, mesmo sabendo do defeito, eu vou manter o negócio. Eu só quero uma compensação econômica. Eu só quero pagar menos. E pagar menos quer dizer quanti minores, quanto menos. Então, o erro acidental gera um negócio jurídico que vai ser validado, mas terá uma compensação econômica. Eu quero receber uma diferença. A compensação do defeito, que é o tal do quanti minores, pagar menos, quanto menos. Agora, se este erro recai sobre condição essencial do negócio, por exemplo, se eu soubesse a verdade, não teria comprado esta casa. Aí, eu estou falando do erro substancial ou erro essencial. Ou erro principal. Também, na literatura, é comum chamá-lo de erro principal. Nesta situação, o negócio vai ser desfeito. O negócio será anulado. Logo, quem vai decidir se o negócio é nulo ou anulado, desculpa, se o negócio vai ser anulado, ou se o negócio vai ser mantido, é você vítima quando ajuizar a ação. Você, vítima, é que vai descrever o fato ao juiz, dizendo, senhor juiz, se eu soubesse a verdade, não teria comprado. Logo, erro essencial, erro principal. Ou você vai dizer, senhor juiz, se eu soubesse a verdade, teria pago menos. Nesta situação, erro acidental. Você, vítima, é que vai estabelecer qual tipo de erro aconteceu. Mas lembrando que, para chegarmos ao erro, ao vício de consentimento-erro, eu tenho que fazer este percurso. Falsa percepção da verdade de forma espontânea. Ele precisa ser perdoável, ou seja, qualquer pessoa de conhecimento mediano, medíocre, teria praticado este equívoco. E aí, sim, vamos discutir se ele é principal ou acidental. Aí, sim, vamos discutir se você vai anular o negócio ou receber apenas uma compensação econômica. Lembrando que é a sua vontade. Você é quem decide. Bem, encerramos aqui erro. Vamos para o segundo vício de consentimento. E o segundo vício de consentimento é um primo do erro. É o tal do dolo. Dolo. Nós vamos tratar deste assunto em uma outra aula nossa, mas eu já vou antecipar. Dolo é sempre quando você adota uma conduta de forma intencional. Você agiu intencionalmente, eu estou falando de dolo. Não importa se eu estou falando da disciplina de direito civil, direito penal, direito administrativo. Não importa. Dolo quer dizer, universalmente, que você agiu com intenção de alcançar o resultado. Logo, quando falamos do vício de consentimento dolo, isso quer dizer que eu vou te enganar. E eu não consigo te enganar sem querer. Eu vou te enganar de maneira intencional. Por isso que este segundo vício de consentimento é chamado de dolo. Vou te enganar. Fui comprar o carro, o exemplo do carro, de novo, do nosso amigo. A quilometragem estava adulterada. Eu sou engenheiro mecânico, conheço tudo de veículo. Olhei o carro e não percebi que a quilometragem estava adulterada. Diz a lei, dolo. Houve dolo. Ah, mas o dolo não precisa ser perdoável? Não precisa ser excusável? Não. É o erro que precisa disso. É o erro que precisa ser excusável. Dolo é sempre perdoável. Não importa a formação da vítima. Não importa, como diz a literatura jurídica, a formação do paciente. Dolo é dolo. Eu te enganei. Eu alcancei o resultado. Eu queria te enganar e te enganei. Não importa quem você seja. Tudo bem? Logo, quando falamos de dolo, eu estou te enganando. E aí, eu vou traduzir. Dolo é a falsa percepção da verdade de forma provocada. Eu estou te enganando. É essa a essência do dolo. Tudo bem? Vamos ver agora uma pergunta de um colega nosso e daqui a pouco voltamos para o tema dolo. Vamos ver a pergunta. Qual a diferença básica entre erro e dolo? Pessoal, erro é a falsa percepção da verdade espontânea. É um equívoco interior. Você faz mal o juízo da situação. Aí eu falo que houve erro. Dolo não é algo interior. Dolo é uma influência exterior. Alguém vai te enganar. É esta a diferença entre um e outro. Nas consequências, nós vamos ver já já, ambos funcionam de maneira idêntica. É que a origem é diferente. Erro, origem interna. Você se engana. Dolo, origem externa. Alguém te engana. E não dá para afirmar que alguém te enganou sem querer. Dolo, necessariamente, é intencional. Tanto é que o vício recebe este nome de dolo. Pessoal, vejam só como vamos agora diferenciar esses assuntos. Continuando, dolo. E aí vai ficar bem claro a diferença entre um e outro. Dolo. Dolo, eu estou te enganando. E como eu posso te enganar? O Código Civil diz, eu vou te enganar por ação ou omissão. Eu vou te enganar deliberadamente mentindo. Ou eu vou te enganar omitindo fatos, deixando de contar a você algo que você deveria saber. Logo, dolo é ação ou omissão. Eu posso te enganar falando mentiras, eu posso te enganar ocultando a verdade. E mais, coisa maluca, o dolo pode ser praticado por terceiro. Não precisa ser praticado por uma das partes, essencialmente. Eu posso pedir que alguém pratique o dolo para mim. Eu já estou tão queimado na praça que ninguém acredita em mim. Chamo um amigo meu, falo, por favor, engane os outros por mim. Isto é dolo também. Tudo bem? E olhem o que o Código Civil diz. Ele fala o seguinte, se o dolo for praticado por terceiro, nós precisamos saber se o beneficiário deste dolo sabia ou não. Traduzindo, eu estou comprando o carro de José, só que quem está intermediando a venda é Antônio. Antônio está me enganando. José, dono do carro, tinha condições de saber que Antônio me enganava? Se a resposta for sim, ele tinha condições de saber ou ele sabia, é como se o próprio dono do carro, José, estivesse me enganando. Tanto é que ele não fez nada para impedir. Então, Antônio me engana e José sabe ou deveria saber. É José quem vai responder pelo dolo. Versão 2. Antônio me engana e José não sabe nem tinha como saber. Se Antônio me engana sem autorização de José, se Antônio me engana sem que José tivesse condições de saber, quem agiu com o dolo foi Antônio e não José. Ah, mas José, o dono do carro foi beneficiado, diz a lei. Ele foi beneficiado, mas não tinha como saber. Logo, você vai brigar por este dolo com o Antônio, o intermediário que te enganou. Tudo bem? Sempre que falarmos de dolo praticado por terceiro, precisamos saber. O beneficiário, o dono, no nosso exemplo do carro, tinha como saber ou ele sabia, se a resposta for sim, tinha como saber ou sabia, dolo de ver direto, proprietário do carro, Jamil. Agora, a versão 2. Se este dono do carro não tinha como saber ou foi sem autorização dele, o dolo é Jamil Antônio, o intermediário. José, que é o beneficiário da venda, não participa deste dolo. E mais, o dolo, ele pode ser assim como o erro principal e acidental. Ou seja, você, Jamil, depois que comprou o carro, descobriu que a quilometragem estava adulterada. Ótimo. O que você quer fazer? Você quer desfazer o negócio alegando que este é um dolo essencial, principal, ou você quer continuar com o carro, mas pagando menos? Você, vítima, é quem vai decidir se o dolo foi principal ou acidental. Da mesma forma que acontece com o erro. O resultado final é a mesma coisa. A origem é diferente. Veja uma pergunta do nosso colega. Ele perguntou qual a diferença essencial entre dolo e erro. A diferença essencial é na origem. Erro é interno, dolo é externo. Só que a solução é a mesma. A solução do dolo e do erro continua sendo o principal acidental, você, vítima, é quem decide. Simples, fácil, rápido, nada dolorido. Bem, prosseguindo, o terceiro vício de consentimento é um vício que me assusta. É chamado de coação. O que é coação? Coação é o exercício de uma força externa contra você que retira a capacidade de resistir. Não é porque é irresistível, porque você não consegue, você quer ceder. É irresistível como força. Eles vão obrigar, alguém vai obrigar você a fazer algo que não quer. Isto é coação. Vejam, coação é caracterizado por cinco elementos distintos. Mas, eu vou pronunciar uma frase para você, para vocês, e dentro desta frase nós vamos encontrar esses cinco elementos, bem simples. Vou contar um caso concreto. Estávamos eu e um professor em São Paulo circulando de carro, quando fomos abordados por marginais no semáforo. O rapaz lá, o marginal, colocou a arma na minha cabeça e disse, passa tudo ou morre. Eu fiquei com tanto medo que não consegui oferecer resistência. Estava entregando até a minha alma para ele. O professor que estava comigo começou a gaguejar, porque a arma não estava na cabeça dele. Mas, vejam, houve coação, tudo, passe tudo ou morre. Vamos ver esta frase. Eu queria entregar os meus bens para ele? Claro que não. Eu não quero entregar. Mas, houve uma força externa que me obrigou a praticar o ato contrário à minha vontade. Eu estou consciente, eu não quero, mas eu não consigo resistir. Isto é a coação. Só que nesta frase, passe tudo ou morra, nós temos cinco situações. Nós temos cinco elementos. Quais são eles? Bem, passa tudo ou morre. Nós temos aí uma ameaça. Esta ameaça é a ameaça de um mal presente ou futuro. Necessariamente, a coação é representada por uma ameaça presente ou futura. Outro dia, um colega me falou, ah, e se for ameaça de mal passado, querido? Só em churrascaria. Eu não consigo te ameaçar de algo que já aconteceu. Nós não vamos voltar no tempo. A ameaça é iminente ou eminente, presente ou futura. No meu caso, no nosso exemplo, a ameaça é iminente. Passa tudo ou morre agora. Dois. Esta ameaça, este mal, tem que ser um mal físico ou moral. Físico é porque atenta contra a sua integridade. Moral ou psicológico é porque serão revelados segredos da sua pessoa. Serão contadas coisas sobre você. Três. Esta ameaça, este mal, deve recair sobre o coagido ou familiar. Deve recair sobre você ou um parente seu. Sempre que temos sequestro de pessoas, a ameaça, o mal, recai sobre um parente. Em regra, sobre parente. Só que o Código Civil diz o seguinte. Existem situações em que a ameaça pode recair sobre o terceiro não parente. Uma pessoa querida, por exemplo. E aí, neste caso, caberá ao juiz verificar se houve efetivamente uma coação ou não. Eu tenho um amigo que eu gosto mais do que um parente. E aí ele foi sequestrado e o pedido de resgate foi feito a mim. Vou pagar o resgate. Eu gosto deste meu amigo. E a lei fala, caberá ao juiz verificar se este grau de inter-relação entre você e este seu amigo o coloca na condição, entre aspas, ou genericamente de um parente. Se colocar, está valendo. Então, não entendam parente somente aquela pessoa em que haja uma relação consanguínea. Entendam como parente a pessoa que há uma afinidade, porque ele não precisa ser parente de verdade. Mas, o requisito três é a ameaça que recai sobre a pessoa ou o familiar. Requisito quatro. Esta ameaça deve ser de um mal injusto. Ou seja, algo que você não deveria sofrer. Algo que você não deveria passar por ela. Por essa situação. Aí eu tenho coação. E o último requisito, o quinto requisito, tem que ser um mal irresistível. Retira de você a capacidade de resistir. Ou seja, ser concretizado vai causar prejuízo igual ou superior à prática do ato. Aí sim, temos coação. Para termos coação, portanto, cinco requisitos. A ameaça tem que ser de um mal presente ou futuro. A ameaça tem que ser de um mal físico ou moral. A ameaça deve recair sobre o coagido ou familiar. Lembrando que o juiz poderá avaliar a condição familiar como afinidade e não necessariamente com sanguinidade. A ameaça deve ser de um mal injusto. Aquilo que juridicamente você não deveria sofrer. E a ameaça tem que ser irresistível. Reunindo os cinco requisitos, eu tenho coação. Vamos de novo à frase. Passa tudo ou morre. É uma ameaça iminente, presente, é uma ameaça física, é uma ameaça injusta, é uma ameaça que recai sobre o próprio coagido, é uma ameaça que retira de mim a capacidade de resistir. Houve coação. Vamos para um outro exemplo, que faz parte do folclore cotidiano, nosso folclore diário. O rapaz fez mal à moça. E o pai dela, sem qualquer cerimônia, puxou a arma e disse, case com a minha filha, senão eu te mato. Isto é coação? Diz a lei, claro que é. Isto é coação. É ameaça física, é ameaça que recai sobre o coagido. Isto é coação. E aí ele casou. E o rapaz lá ficou sob essa ameaça, que ele foi morar na casa do sogro, durante sete anos. Ele pode pedir a anulação do casamento? Por enquanto, não. Porque se ele entrar com o pedido de anulação, o sogro mata ele. Não vai pedir. O sogro morreu. O sogro morreu. A partir da morte do sogro, cessa a coação. E é a partir daí que começamos, neste caso concreto, a contar o prazo de quatro anos para pedir a anulação deste casamento em juízo, sob a alegação de coação. Porque coação tem essa característica peculiar que eu falei para vocês. O prazo para anulação não começa a contar da prática do ato, começa a contar quando cessa a coação. No nosso exemplo, quando o pai lá da moça, o sogro morre. Só que existem duas situações, ou, me desculpem, três situações que não caracterizam coação. Parece coação, mas não é. Olhem só que coisa maluca. Quando eu era criancinha, eu estudei num colégio, num orfanato, e lá aconteciam situações muito peculiares. Nós tínhamos medo dos padres e das freiras. E eu, como criança, vou afirmar para vocês na época. Eu morria de medo dos meus professores, de toda a instituição. Qualquer pessoa que usasse hábito para mim na escola era uma ameaça iminente. Tanto é que vocês não escutavam, ninguém escutava a minha voz. Eu era um objeto dentro da escola. Mas isso decorre da minha realidade mental. Meus pais exerciam sobre mim uma situação parecida. O meu chefe, onde eu trabalho, exerce sobre mim uma situação parecida. E eu pergunto, eu obedecia meus professores na escola, eu obedecia os meus pais, e eu obedeço o meu chefe, sob a alegação de coação? É sob coação que eu estou? E diz o Código Civil, não, claro que não. Você obedece por uma mistura de medo e respeito. Você, como criança, obedece a seus pais, obedece ao professor na escola, com medo de desapontá-los. Da mesma forma, você obedece seu chefe com medo de desapontá-lo, porque se você desapontá-lo, é rua. Logo, nessas situações, não há coação. O que existe é um fenômeno jurídico específico chamado de temor reverencial. Medo e respeito. Logo, se perguntarem para vocês, situações de temor reverencial, mistura de medo e respeito, não é coação. Assim como não é coação a ameaça de exercício regular de direito. A ameaça de exercício regular de direito não é coação. Como assim? Uma pessoa, inquilino meu, está sem pagar aluguel. Há cinco meses. Telefonei para ele e disse, olha, pague aluguel, senão eu vou te despejar. Não aguento mais você. E ele, com medo de ser despejado, resolveu pagar o aluguel. Houve coação? Não. Porque eu fiz uma ameaça de exercício regular de direito. Algo que é justo. Eu tenho o direito de despejá-la porque ele não está pagando aluguel. Logo, não houve coação. A coação exige algo injusto. Eu tenho o direito de despejar o caloteiro lá que não me paga aluguel. Terceira e última situação. Não é coação ou autoflagelo. Meu filhinho disse lá, meu filho disse, ah, papai, não aguento mais você, eu vou me matar. Não é coação. Tudo bem? Autoflagelo não é coação. Autoflagelo não é. Logo, três situações não caracterizam coação. Quais são elas? Temor reverencial, exercício regular de direito e autoflagelo. Estas três não falamos de coação. Meus amigos, vamos abrir aqui a pergunta do nosso amigo. Vamos responder essa pergunta e já voltamos para o tema. Vamos para uma pergunta. Quem é a vítima do vício de consentimento? A vítima do vício de consentimento é uma das partes que assinou o contrato. Esta é a vítima do vício de consentimento. Daqui a pouco, melhor, desculpem, na nossa próxima aula nós vamos falar do vício social. No vício social, a vítima é a sociedade, pessoas que não fazem parte do negócio. No vício de consentimento, necessariamente, a vítima assinou o contrato. A vítima faz parte do contrato. A vítima está identificada ali. Vamos ver a situação? Nós falamos até agora de três vícios de consentimento. Nós falamos do erro, nós falamos do dolo e acabamos de falar da coação. Vejam. Comprei o carro. Ou melhor, vamos falar da casa, que foi o exemplo do erro. Comprei a casa com rachaduras. Quem é a vítima do vício de consentimento? Eu, Jamil, que comprei, que tem o meu nome lançado no contrato, que assinei. Assinei. A vítima faz parte do negócio e está identificada. No dolo. No dolo foi a história do carro. Quem comprou o carro? Eu, Jamil, estou identificado? Estou. Eu sou a vítima do vício de consentimento, porque eu faço parte do negócio. E no roubo lá? Embora seja um negócio ilícito, eu faço parte da relação jurídica, eu estou identificado. Vítima, Jamil. No casamento, quem é a vítima? O noivo, no nosso exemplo, ele está identificado. Perfeito. Logo, sempre que falamos de vício de consentimento, a vítima faz parte do negócio e está identificado. Não é genericamente qualquer pessoa, é você a vítima. Tudo bem? Ótimo. Bem, prosseguindo o tema vício de consentimento. Falamos até agora de três vícios de consentimento. Falamos do erro, falamos do dolo, falamos da coação. E eu preciso falar para vocês, contar para vocês uma coisinha. Eu adoro história. É fácil entender o direito. É fácil entender o que acontece no nosso cotidiano, se nós olharmos situações passadas que ensejaram a criação dessas regras que estamos tratando aqui hoje. No direito romano, os vícios de consentimento clássicos são estes três. Erro, dolo, coação. Isso vem legislado desde 83. Não é 1983. É 83 antes, desculpa, depois de Cristo mesmo. Ano de 83. Mas havia um comportamento social naquele momento que ensejava a criação destas regras. Então, essas situações de erro, dolo e coação já existiam antes. Elas só foram legisladas ali. E percebam que essa legislação é extremamente atual. Embora as punições aplicáveis na época sejam diferentes da nossa, o conceito de erro, dolo e coação são extremamente atuais. Não envelheceram. Mas a nossa legislação brasileira, acompanhando uma tendência internacional, evoluiu, criando novos vícios de consentimento. Esses modelos que eu vou tratar agora, que é o estado de perigo e a lesão, são vícios de consentimento modernos. Estão inseridos no tema vício, mas eles não têm aquela origem histórica tão antiga quanto tem a origem lá do erro, dolo e coação. O que é estado de perigo, um vício de consentimento moderno? Eu vou passar para vocês a teoria conforme inserida no Código Civil e depois nós vamos ver casos concretos deste vício de consentimento. Vejam só, estado de perigo, diz o Código Civil, pessoa em premente necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Vamos de novo. Pessoa em premente necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Tudo bem? Isto é, ou este é, o vício de consentimento lá, estado de perigo. Pessoa em premente necessidade quer dizer pessoa em urgente necessidade. Eu preciso da sua ajuda agora para me salvar de um perigo que está prestes a se concretizar. Você sabe que neste momento só você é capaz de me ajudar. E sabendo disso você abusa. E abusa mesmo, pedindo mais do que tem direito. Você olha para mim e diz, Jamil, só eu posso te ajudar agora. Pague um milhão de reais, senão eu não te ajudo. E eu com medo do mal se concretizar, pago este um milhão de reais. Mas eu paguei por livre e espontânea vontade? Eu paguei porque eu quero pagar? Ou eu paguei porque eu quero, na verdade, evitar a concretização do mal? Pessoal, eu só paguei porque quero evitar a concretização do mal. Logo, estamos falando de estado de perigo. Você sabe da minha necessidade e abusa pedindo mais do que tem direito. E eu cedo porque eu preciso da sua ajuda. Vamos ver situações concretas de estado de perigo? Meus amigos, situações concretas de estado de perigo. Meu pai está doente. São só exemplos, tá? Preciso socorrê-lo. Está numa crise. Levo até o hospital. E o hospital, sabendo que naquele momento, lá na emergência, só ele pode prestar ajuda, ele olha para mim e diz, eu interno, mas eu quero cheque calção. Dez mil reais. Aí eu pergunto, você não tem esse dinheiro no banco, mas entregaria o cheque calção da mesma forma? Claro que sim, porque você não quer, na verdade, entregar o cheque. Você quer evitar que aquele mal se concretize. Você quer evitar a perda da vida. E aí você celebra o negócio, entrega o cheque, para permitir que seu pai vá a tratamento. Vamos agora teorizar de novo. Há uma premente necessidade de você se salvar ou alguém da sua família? Sim, há uma urgente necessidade de salvamento, neste nosso exemplo, de alguém da sua família. De gravidano. No nosso exemplo, perda da vida é um gravidano conhecido pela outra parte. O hospital sabe da necessidade? Claro que sabe, é inimaginável que você foi na emergência do hospital passear. Você não foi passear. Você só foi lá porque você precisa do atendimento médico. O hospital olha e fala, ah, te peguei. Ou entrega o cheque ou não interno. Tudo bem. Fiquem à vontade. Entregue o cheque. Fala, vou entregar. É isso que você quer? Tome o cheque. E depois eu vou lá na justiça anular este negócio. Não é que eu vou ficar desobrigado de pagar a internação. Eu fico desobrigado de pagar o cheque calção. Por quê? Porque exigir cheque calção, por exemplo, é um vício de consentimento. Você está numa situação fragilizada, você está numa situação de desespero, precisa da ajuda e cede ao abuso. Pratica o ato, acabou. É isso que você quer? Tome o cheque, trate da pessoa. E aí nós vamos na justiça. Na justiça, o que faremos? Diz o Código Civil. Você vai pedir a anulação deste título que você emitiu ou vai pedir o pagamento inferior a essa quantia que você emitiu. De qualquer forma, o cheque calção é inexequível. Não podem exigir o pagamento daquela quantia. Vai ter que provar a existência do gasto para pedir lá a execução do gasto hospitalar, das despesas hospitalares. Cheque calção, esqueçam. Bem, sabendo disso, alguns hospitais, de uma forma bem maliciosa, aproveitando o exemplo do hospital, não exigem mais cheque calção. Fazem pior. Pedem que você passe lá como garantia o cartão de crédito. Gente, só mudou o nome porque o vício continua sendo o mesmo. Estado de perigo. No estado de perigo, eu estou abusando desta condição. Eu estou abusando da minha condição privilegiada porque só eu posso te ajudar. E aí você acaba cedendo para evitar a concretização de um mal iminente. Isto é estado de perigo. É anulável. O nosso governo federal, atualmente, criminalizou o cheque calção. Ou o pedido de calcionamento de internações hospitalares. Isto já é uma tipificação penal específica. Para o direito civil, continua sendo um vício de consentimento. Mas há uma figura específica no direito penal para essas situações. Bom, vamos agora para o último vício de consentimento, que é a lesão. E o que é lesão? Vejam que coisa engraçada. Erro e dolo são parentes. Estado de perigo e lesão também são parentes. Lesão é algo muito parecido com o estado de perigo. Parecido, mas não é igual. Vamos para a teoria. Diz o Código Civil. Lesão. Pessoa premida de necessidade ou inexperiência. Celebra negócio manifestamente desproporcional. Então, vejam. Pessoa premida de necessidade ou inexperiência celebra negócio manifestamente desproporcional. No estado de perigo, voltando para o estado de perigo, eu sei da sua necessidade e vou abusar. Vou pedir mais do que eu tenho direito. Eu quero e ponto final. No estado de perigo, há o abuso, porque eu identifico a necessidade. Mas, quando falamos de lesão, este abuso desaparece. Eu não estou abusando de você nesta relação jurídica. Por isso que é lesão. Não há abuso. Mas, é tão prejudicial quanto. Vamos ver exemplos? Eu preciso de dinheiro. Desesperadamente. Não importa o motivo. Eu preciso de dinheiro. Fui até o banco e me sujeitei a pagar lá 7, 8% de juros ao mês. Em situação normal, jamais eu faria isso. Mas, fui lá e pratiquei o negócio. Pedi dinheiro emprestado ao banco com juros de 7% ao mês. A pergunta é, para o banco, faz diferença saber onde eu vou usar o dinheiro? Se o banco souber que eu vou usar o dinheiro para comprar entorpecentes, ele vai me cobrar juros mais caros? Se o banco souber que eu vou usar esse dinheiro para pagar o resgate de um sequestro, o banco vai pedir menos juros? Não. Para o banco não interessa. O negócio que eu estou propondo é esse. Quem quiser, faça comigo. Quem não quiser, que vá embora. Eu estou fazendo uma proposta de empréstimo com juros de 7% ao mês a qualquer pessoa que me procure. Eu não estou abusando da sua condição específica fragilizada. Eu estou abusando de qualquer situação, de qualquer um que me procure nestas condições. E você, que está desesperado pelo dinheiro, para pagar um tratamento médico, para pagar um sequestro, resgate de sequestro, eu não sei, faz o empréstimo, que em condições normais você não faria. Fez o empréstimo, solucionou o problema, vamos em juízo agora discutir. A pergunta é, se você estivesse numa condição normal, numa condição sem essas influências externas, você teria feito o empréstimo nessas condições? Não? Então houve lesão. Não é que você ficará isento de devolver o dinheiro. Isso não vai acontecer. Você vai devolver o dinheiro. Você vai pagar juros, porque é negócio do banco cobrar juros. Faz parte do seu leque de opções dos negócios que realiza. Vai cobrar juros. Mas nós vamos discutir em juízo o percentual desses juros, as condições que foram impostas a você. Vamos diminuir os juros. Por que isso acontece? A lei não permite enriquecimento ilícito. Se a lei permitisse que na lesão, no nosso exemplo, fosse perdoada a obrigação, você ficaria com o dinheiro que tomou como empréstimo e experimentaria um enriquecimento imotivado, injustificado. Não é isso. Nós também não podemos estrangular o banco credor. Porque se estrangularmos demais, nós o matamos. Aí não tem mais onde tirar empréstimo. Existem pontos de equilíbrio que precisam ser alcançados. E na ação, no caso da lesão, vamos alcançar um equilíbrio. Você vai pagar. Não tanto, mas vai pagar. Perfeito? Vamos para uma pergunta e já voltamos. A lei autoriza o uso de qualquer prova, desde que obtida de forma lícita. Eu posso ter confissão, eu posso ter testemunhas, eu posso ter documento, eu posso ter perícia. De qualquer forma, eu posso provar, desde que lícita. Nesta aula de hoje, tratamos dos vícios de consentimento nas formas que eu comentei. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Amigos, quero encontrá-los na próxima aula, quando continuaremos falando de vícios. Aguardo vocês. Até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós, saberdoteito.stf.jus.br Mande um e-mail para nós, saberdoteito.stf.jus.br